Vou dizer uma coisa, eu muito ingênuo aqui, tava lendo a nossa pauta, aí vi assim, Luísa Ambiel e Swing, eu pensei, nossa, ela foi dançar, aí ela tá provando que ela tem muito swing, não é esse swing que você tá pensando não, diz que o Luísa Ambiel pegou gosto por swing, tu não sabe o que é não? Quando troca um casal com outro, vai descobrir agora, dá uma olhada. Luísa Ambiel está sendo enrolada para casar, mas calma, isso é só no teatro, a eterna musa da banheira do Gugu está prestes a estrear mais um espetáculo, Casar é uma guerra, fazendo o par romântico com o galã Lucas Mantelato. O Rodrigo, o personagem dele, está enrolando a minha personagem sim, para casar, 10 anos, gente. Eu vou falar que não dá nem para defender o Rodrigo, viu? Não dá para defender o Rodrigo, não dá, mas eu acho que tem bastante coisa para contar aí, porque é uma história bem divertida. Pois é, né? Oito vezes? Oito, a Gretchen agora? A Gretchen agora? A Júnior? Não, cara, o pior é que é assim, eu casei realmente, três vezes, né? É, uma vez eu fiquei 15, a outra eu fiquei 5, a outra eu não sei, eu sei que eu passei minha vida inteira casada, né? Hoje eu fujo de casamento. Para deixar bem claro que também não é o sonho de toda mulher, né? Tem mulher, por exemplo, né? É, né? Alguém me contou que também está enrolando o marido para casar. Eu acho que cada um cuidando da vida é ótimo. Entre uma conversa e outra, descobrimos alguns segredinhos apimentados da ex-fazenda. Você tem uma ideia, né? Este camarada, Rodrigo, leva a noiva para um... pode falar? Pode. Swing, fala, Rodrigo. É sério. Tudo isso para melhorar o casamento. Tudo isso para apimentar a relação, né? Agora vamos para a realidade, você já foi no swing? Tá aí. Tá aí, inveja de Carlejane. Nunca fui, morro de vontade. Não é sonho também, é uma curiosidade, né? Tem curiosidade no swing? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu gosto de ver, né? Eu queria ver ali as paradas, eu gosto de ver. Quer dizer, eu fico imaginando como deve ser lá. Mas eu ainda vou. Mas assim, se você for convidada para um bofe, vamos lá, você toparia isso? Menina, o bofe que eu namorei, que eu casei, é... não convidava. Aí eu falava, viu, então, né? Vamos no swing, né? O quê? Você está pensando o quê? Eu sempre tomei um corre, assim. Mas quem sabe, né? Eu conheço alguém da cabeça bem aberta, que não venha com essa paradinha de ciúmes, né? E eu quero ir para conhecer. E eu quero ir para conhecer. E você pode, suchas, canal e 1939 eirlerio? E aí E aí